Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um curso de Budismo Básico. A abertura ritualística. Então, vou me dirigir ao altar, todos por favor, de pé, também voltados para o altar. Está sendo distribuído um livrinho de ofícios para acompanharem. Por favor, abram o livrinho de ofícios na página 5. Nós vamos recitar, então, dentro dos mundos, o tríplice refúgio de Sarana, que é a fórmula universal de saudação, o que se dá início a qualquer programação do mundo. A abertura ritualística. Amém. 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 Bem, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a este curso. Como sempre acontece no início dos cursos, eu faço questão de relembrar alguns pontos. Primeiro, os cursos aqui no... Eu acho a seguinte característica, é um curso duplo, formado por duas matérias. Budismo básico, sobre a minha responsabilidade, que é um curso que procura dar um panorama geral dos fundamentos do budismo e das doutrinas das diferentes escolas. E a segunda matéria, Budismo Shin, está sendo ministrada pela reverenda Leninha. Ele focaliza a escola específica que nós representamos, ou seja, a verdadeira escola da terra pura do mestre Shinran. Uma escola budista formada no Japão no século XIII. Uma escola tradicional do budismo. É claro que muitas vezes, também nas aulas de Buiko, nós nos remeteremos a algumas coisas referentes ao budismo Shin, da mesma forma que no curso de budismo Shin, muitas vezes, talvez, se faça referência a temas do budismo básico. Este ano, nós... O texto sagrado da literatura budista, chamado o Sutra da Guirlanda de Flores. Esta é uma denominação, a outra denominação seria o Sutra da Guirlanda Florida, ou do Ornamento Florido dos Budas. É um texto bastante importante na tradição budista, cujo objetivo é explicar o conteúdo da experiência de despertar ou da iluminação, ou de iluminação vivida pelo Buda histórico Shakyamuni, pelo fundador do budismo, e também de traçar uma espécie de mapa do caminho, mostrando quais são as etapas do caminho que o adepto, que o praticante, o devoto, deve seguir para chegar lá, para vivenciar essa experiência do despertar ou da iluminação do Buda. Inclusive, este texto, o Sutra da Guirlanda, ou da Ornamentação Florida dos Budas, chama-se em japonês Kegon. E eu vou falar a palavra Kegon, que é melhor, mais rápido e simples, do que ficar toda hora falando em Guirlanda de Flores. O Sutra Kegon, ele existe traduzido em inglês, que é possível pegá-lo através da internet, só que eu aviso já, é um calhamaço de umas 1.400 páginas, não é, Fernando? Só que, para o nosso curso, não é preciso ler as 1.400 páginas. Basta ler o 13º capítulo, que é o capítulo que fala das etapas do caminho espiritual. Se alguém quiser baixar o Sutra Kegon para ler em inglês, infelizmente só tem em inglês, fala depois comigo ou com o Fernando e deixa o seu e-mail, não é, que a gente passa o texto para vocês. Agora, esta é uma aula introdutória, não é, mais uma conversa geral, não é? Eu vou tratar de algumas questões, não é, de metodologia de ensino, não é? Quer dizer, cada escola, cada grupo budista tem o seu estilo de ensinar. Nós, na nossa ordem otane, temos um estilo também de ensinar e de tratar das coisas, não é? E é isto que eu vou conversar com vocês agora, não é? Um dos nossos grandes mestres da nossa ordem no século XX foi o reverendo Rijin Yasuda, que morava na cidade de Kyoto, a antiga capital do Japão, perto da nossa sede central, e eu tive a aventura, a extrema felicidade, e assisti a algumas aulas do professor Yasuda, quando ele estava entre nós. Ele já partiu para a terra pura. Partir para a terra pura é uma expressão... A nossa ordem para descrever a passagem do professor Yasuda, que eu coloquei aqui, para início das nossas reflexões. O estudo doutrinário é feito num estreito vale entre os textos sagrados e os jornais diários. Essa é a nossa metodologia básica. Estudar, tendo de um lado os textos sagrados do budismo, e de outro lado um olhar atento para o jornal diário, pode ser o jornal escrito, ou a televisão, ou a internet, ou seja lá o que seja, as notícias do dia a dia que nós estamos vivenciando. Ou seja, vamos encarar uma ideia abstrata, pairando acima de nós, mas como uma coisa que tem uma mensagem para nós que estamos mesmo aqui nas vicissitudes, nas aflições do mundo profano. quer dizer, ou se encara o budismo com um olhar social, e descobrimos no budismo alguma coisa que nos oriente neste caos, nessa confusão, nessas trevas em que nós estamos vivendo hoje, ou então estaremos perdendo o nosso tempo. Então, vamos fazer o nosso curso, seja uma espécie de jogo de espelhos. De um lado, os textos sagrados, de outra realidade, se refletem na outra, como refletindo-se na realidade social, os textos sagrados podem nos dizer alguma coisa, e como refletindo-se nos textos sagrados, a realidade social também ofereça subsídios para elaborarmos um caminho de compreensão para essas doutrinas tradicionais que têm mais de 2.500 anos de idade cheguem até nós como uma mensagem que tem alguma coisa a dizer. Eu me lembro também de um grande professor francês de ciências da religião, o professor Henri Corban, especialista em estudos islâmicos, em estudos muçulmanos, num dos livros do professor Corban, há uma citação de um mestre persa do século XVII que dizia o seguinte, você deve ler o Alcorão, ou seja, o livro sagrado da religião islâmica, como se fosse uma carta, uma mensagem dirigida a você, aqui e agora, dizendo coisas para você. Ou você faz esse tipo de leitura, ou então você está perdendo tempo, que não está fazendo nada. Então, vamos tentar fazer isto, uma leitura dos textos sagrados do budismo, feita com um olhar para o social. Eu me lembro, faz uns três, quatro anos, tivemos o lançamento de um livro budista, que era a cultura lá na Avenida Paulista, e foi feita uma mesa redonda lá com alguns monges, e a conversa caiu para discutir sobre o nirvana. Então, começou uma discussão muito etérea, muito fora de realidade, se o nirvana tem forma ou não tem forma, se o nirvana, ele é acessível ao intelecto, está além do intelecto. Em um certo momento, eu perdi a paciência, e disse muito bem, mas uma das coisas que se diz é que o nirvana é a sensação do sofrimento. Mas como é que a gente pode falar em sensação do sofrimento, se nesse exato momento, lá na Europa, a cada dia chegam barcos pelo Mediterrâneo carregados de imigrantes famintos, vindos da África, que não são bem-vindos da Europa, a Europa não quer recebê-los, e esses barcos se naufragam, e esses infelizes morrem aí às dezenas, às centenas. Que sentido está em a gente falar de nirvana, quando está acontecendo esse tipo de coisa, e na minha visão de historiadora, eu sou historiadora, esse problema da imigração do sul faminto e infeliz em direção à Europa opulenta, que não quer saber de recebê-los, esse é um dos principais problemas sociais do nosso tempo. Ou o pensamento budista tem um olhar para essa realidade social, ou então eu perguntaria o que nós estamos fazendo aqui. e ainda dando prosseguimento a essa reflexão. Nós estamos num momento bastante delicado, bastante difícil, não só em termos de Brasil, mas em termos de mundo. de mundo, nós estamos assistindo o colapso do mundo que a gente estava acostumado a lidar. o mundo está se liquefazendo, ou seja, está se derretendo, e a gente não sabe em que se agarrar. aqui no Brasil, aqui no Brasil, não é para dar um exemplo, não é para dar um exemplo, então, os escândalos diários de corrupção, ninguém mais acredita nas instituições, nos políticos, nos juízes, nos representantes, nos parlamentares eleitos pelo povo, ninguém acredita mais em nada. E não pense que é só no Brasil, não. Eu tenho um primo que é deputado socialista em Portugal, ele me passa as coisas de lá. Portugal e Espanha também estão vivendo um colapso, o movimento dos indignados na rua. Há poucos dias tentaram inaugurar na cidade de Alemanha, Alemanha, de Frankfurt, uma nova sede para o Banco Mundial, e a moçada saiu na rua decidida a fazer um protesto radical, ou seja, ninguém mais acredita nas instituições. E se perguntarem, mas será que existe algum caminho seguro para seguir em frente? Ninguém sabe dizer também que caminho seguir. Ou seja, nós estamos vivendo um momento que pode ser definido por uma palavra latina, interregnum, interregnum, em português, interregnum. O que seria o interregnum? É um momento de passagem, é um momento de transição entre uma coisa, uma realidade muito conhecida, mas que não funciona mais, e um mundo pela frente, que é uma grande interrogação. Nós não sabemos o que vem por aí. É isso que nós estamos vivendo aqui no Brasil, no resto do mundo, um interregnum. A expressão vem de um historiador latino, Tito Livio. Eu gosto sempre de mexer com a história romana, porque, para mim, a história romana é uma espécie de modelo em que nós podemos nos inspirar para encontrar orientação para os momentos históricos que vivemos. Além disso, os antepassados dos romanos são os mesmos antepassados dos indianos. O budismo nasce na Índia, e os antepassados dos indianos são irmãos dos antepassados dos romanos. Então, existe uma coisa muito comum, incomum entre Roma e a Índia, e eu gosto muito de voltar à história romana. E, bem, esse Tito Livio tem um livro chamado Ab Urbe Condita, ou seja, desde a fundação da cidade. É a história de Roma desde a sua fundação. O livro é dividido em livros ou capítulos chamados décadas. E na primeira década aparece a história do interregnum, que é o seguinte. Diz a tradição que Roma foi fundada por um líder fantástico, um homem extraordinário, que era o Rômulo. E nos primeiros tempos da história romana tudo dependia do Rômulo. Qualquer problema que houvesse, o pessoal corria atrás do Rômulo para resolver. Um dia chegou até o Rômulo e lhe disse Ô, Rômulo, a juventude da cidade está revoltada. Os rapazes estão inquietos. Mas por quê? É que eles estão em idade de casar, eles querem casar e em Roma não tem mulher. Como é que nós vamos fazer? O Rômulo pensa um pouco. É fácil. Temos aí uma cidade vizinha, o Sabinos, nós vamos sequestrar as mulheres do Sabinos, e aí a rapaziada casa com as mulheres do Sabinos e está resolvido o problema. E assim eram tratados todos os problemas que surgiam. Tudo dependia do Rômulo. Só que um dia o Rômulo sumiu, desapareceu. Não se sabe o que aconteceu com ele. Uns dizem que caiu uma grande tempestade e ele foi fulminado por um raio. Outros dizem que ele foi levado, foi arrebatado pelos deuses. Não se sabe realmente o que aconteceu. O que aconteceu é que a sociedade caiu no interregno. Isto é, caiu numa marasmo, numa pasmaceira, ficou todo mundo olhando para a cara do outro. E agora? O que nós vamos fazer? A gente dependia do Rômulo para tudo. Agora o Rômulo sumiu. E essa situação perdurou por muito tempo. É o que o Tito Livio chamou de interregno. E, dali a pouco, o Senado, ou seja, uma comissão formada pelos velhos, pelos anciãos, os chefes das famílias mais importantes da cidade, se reuniam. Bem, o jeito é escolhermos um outro líder, um outro chefe que substituía o, que substitua o Rômulo e que nos guie, que nos tire dessa situação crítica. Aí escolheram um velho sábio chamado Numa Pompilio. Posta a Numa Pompilio rex creatus est. E depois, Numa Pompilio foi constituído como um rei. Dizem que esse velho sábio se reunia na floresta com uma ninfa, ou seja, uma espécie de deusa muito sábia, chamada Egéria. E, sob a orientação de Egéria, ele criou um código de leis, um corpo de leis para a cidade. E disse, agora vocês vão se reger por essas leis. Quer dizer, quer tenha a pessoa do rei, quer não tenha, vocês agora têm uma lei, uns princípios, vão se guiar com isso. E assim saímos do interregnum. Então, nós estamos num momento do interregnum. Uma velha ordem caracterizada pelo Estado Nacional, pela democracia representativa, está ruindo, está se liquefazendo, está se derretendo. Ninguém acredita mais nisso, mas ninguém sabe ainda bem o que vem por aí. Então, estamos no interregnum, tanto no Brasil como no resto do mundo. E eu digo mais, aqui a nossa comunidade, o Higashi Honganji, também está vivendo um interregnum. O nosso superior reverendo Kikuchi, que nos dirigiu de maneira muito sábia, equilibrada durante vários anos, está indo embora. e dia 8 virá o novo regente, o novo superintendente da comunidade. E temos aqui uma grande novidade. Pela primeira vez, virá um professor universitário, professor, reverendo professor Obata, Obata Buncho, que já esteve no Brasil uma vez como conferencista, mas agora ele vem como regente. Então, alguma coisa de muito importante está acontecendo na sede geral da nossa comunidade no Japão. Alguém achou que já é momento de trazer para o Brasil um acadêmico, um erudito, um professor e pesquisador, para orientar a comunidade. Então, estamos vivendo um interregnum extremamente importante aqui. Isso, então, quanto à primeira reflexão. Vamos agora à segunda reflexão. A verdadeira escola da Terra pura é o ensinamento dos dois veneráveis, Chakyamuni e Amida. Se tivéssemos apenas Chakyamuni, cairíamos num mero antropocentrismo. Se tivéssemos apenas Amida, cairíamos num idealismo etéreo. reverendo o professor Yutai Ikeda. O professor Ikeda é outro grande, ilustre, erudito da nossa comunidade. Alguns talvez se lembrem dele, ele esteve também aqui no Brasil, já deu palestras num congresso. Outros de nós tivemos ocasião de ouvi-lo, ou nos Estados Unidos, ou no Japão. É também um grande mestre. Então, aqui é uma reflexão mais ligada à nossa escola, não é? Mas o que ele quer dizer que serve também para todas as escolas, é uma expressão que vem reforçar em dois extremos. Em ficar apenas no ensinamento terra a terra, ou então começar a voar para altas dimensões teóricas e perder o contato com a realidade. Quer dizer, na nossa escola, nós temos basicamente dois veneráveis ou mestres. O Buda Chakyamuni, que é o Buda histórico, que é o principal objeto de estudo e de reflexão de um curso de budismo básico, o Buda Chakyamuni foi um personagem de carne e osso que viveu na Índia há 2.600 anos atrás, mais ou menos. Existem, inclusive, provas arqueológicas da sua existência. Foi um personagem real, de carne e osso. Eu estive na Índia diante de um relicário descoberto pelos arqueólogos no Nepal, que contém parte das cinzas resultantes da cremação, do ritual de cremação do corpo do Buda histórico. Então, não há dúvida nenhuma que estamos diante de um personagem de carne e osso. Agora, se ficarmos estudando apenas um personagem de carne e osso, nós caímos no vício do antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É uma visão da realidade, uma visão das coisas que coloca o homem como o ser mais importante do universo, o homem como o centro do universo. Na realidade, a nossa civilização contemporânea, a nossa civilização moderna não é um antropocentrismo. É uma civilização que encara o homem como o centro de tudo e vê na natureza nada mais do que um campo aberto para o homem explorar e usar à vontade e a seu bel prazer. E nós já estamos assistindo os resultados desastrosos dessa atitude antropocentrista. se tudo gira em torno do homem, se o homem tem carta branca para fazer o que quiser, então vale tudo. Podemos destruir as florestas, poluir as abas, poluir o ar. peraí. Desde que disso, vamos embora a exploração da vantagem. Mas chegou o momento que a própria natureza começou a reagir. Peraí. nós estamos assistindo as primeiras reações da natureza. O autodesordem climatológica que nos afeta o nosso dia a dia. A seca, a falta de água que estamos experimentando aqui em São Paulo. que está ligada a isso, é o reflexo local de uma desordem climatológica a nível planetário. É como se a natureza estivesse dizendo, peraí. Para. Desde que de perto. É como se a natureza estivesse dizendo, as florestas mudas por hora. São que agora lê esses sinais enquanto é tempo. E é difícil você mudar a cabeça porque você está acostumado, você foi criado numa cultura antropocêntrica, vendo o homem como centro de tudo. Mas sempre houve vozes discordantes. Eu gosto muito de um escritor norte-americano chamado H.P. Lovercraft, Howard Philip Lovercraft. Foi um escritor de histórias de horror, de histórias de terror do começo do século XX. Mas esse homem conseguiu montar uma mitologia não antropocêntrica. Isso eu acho fascinante. No universo do Lovercraft, o homem não vale nada. O homem é um grão de pó insignificante que a qualquer momento o universo pode assoprar e tirar de cena. Ou seja, o universo do Lovercraft é uma imensidade de tempo e espaço povoada por criaturas aterrorizantes que a qualquer momento pode ir romper na Terra e varrer o homem para fora do cenário. Esses seres dominaram a Terra num passado muito remoto antes de que o homem existisse e eles não desapareceram por completo, não. Eles estão por aí, e a ex-preita pode voltar a qualquer momento. Daí, então, a atmosfera de terror que ele cria. Mas o Lovercraft foi, durante muito tempo, execrado, desprezado, como um escritor de segunda ordem, justamente porque ele criou uma visão do universo que ia contra todo esse antropocentrismo dominante na nossa cultura. O homem como centro de tudo. por outro lado, a gente corre o risco de cair num alto extremo. O texto do professor Ikeda fala em dois Budas, dois veneráveis. O Buda Shakyamuni, que é o Buda histórico, um ser humano de carne e osso, e outro Buda, o Buda Mida. Esse não é um personagem de carne e osso. Esse é uma abstração personificada. se estivéssemos no universo cristão, eu diria, é uma abstração teológica personificada. Na tradição cristã, existem santos que nada mais são do que teológicas. Por exemplo, existe uma Santa Sofia na cidade de Istambul, outrora, Constantinopla, capital do Império Romano, do Oriente. a uma grande igreja que depois foi transformada em Mesquita, a igreja de Santa Sofia. Não existiu nenhuma mulher de carne e osso chamada Sofia. Sofia é a sabedoria divina. É uma personificação da ideia de sabedoria. O Buda Mida, que é um dos dois polos, um dos dois centros da nossa escola de Odoxinxu, é mais ou menos isso. É a personificação de um conceito doutrinário, de um conceito teórico, que é o Dharma. O Dharma é a lei universal e eterna que rege todos os seres e todas as coisas. E, então, nós temos dois polos. De um lado, a figura de um homem de carne e osso e, de outro lado, o Dharma, ou seja, um princípio teórico, que esse homem de carne e osso intuiu, descobriu e procurou ensinar. Então, nós temos que evitar cair nesses dois extremos. Se a gente se apega demasiado ao personagem histórico, bumba, caímos no antropocentrismo com todos os seus vícios. Se nós caímos no extremo oposto do estudo dos princípios, dos grandes fundamentos teóricos, aí a gente vai cair num plano etéreo, aí de uma busca de ideias abstratas e perdemos o contato com a realidade. É o que aconteceu naquela noite na livraria Teocultura, ou seja, o pessoal começou a divagar sobre o que seria o Nirvana, o Nirvana é isto, o Nirvana é aquilo, e de repente eu dei um puxão. Sim, mas nesse mesmo momento estão lá os migrantes tentando entrar na Europa, famintos, desesperados, a Europa não os quer, os barcos afundam e eles morrem afogados. como é que nós vamos conciliar esses princípios, como o Nirvana, a ideia de sensação do sofrimento, com esse sofrimento concreto, tangível, histórico, que está lá acontecendo, que está todos os dias no jornal, na tela da televisão. Então, nós temos que nos movimentar entre esses dois extremos. A historicidade representada, então, pelo Buda histórico Shakyamuni e a teoria, o mundo dos princípios universais e eternos, a grande sabedoria, a grande compaixão, simbolizadas na figura do Buda Amida. então, nós, esses dois centros ou com esses dois polos, e temos que seguir um caminho do meio entre os dois, não pender nem para um lado nem para o outro, mas usar esses dois extremos assim como espelhos, que se refletem um no outro e nós estamos no meio e vamos aprender alguma coisa olhando hora num, hora no outro desses dois espelhos. bem, e feito isso, especificamente no nosso assunto, o nosso assunto, o Sutra Kegon, como eu disse, é um Sutra centralizado na figura do Buda histórico Shakyamuni, o fundador do budismo. Então, eu vou resumir em rapidíssimas palavras a vida do Buda histórico Shakyamuni. E recomendo a vocês que, se possível, leiam alguma coisa, leiam alguma vida de Buda. Existem várias vidas do Buda publicadas, a que eu gosto demais é esta aqui. Buda por Karen Armstrong. Karen Armstrong é uma professora inglesa de História das Religiões. Ela já esteve aqui, ela já palestra aqui em São Paulo, e é uma pessoa muito conhecida, aliás, a maior parte dos livros dela já estão traduzidos e editados em português. O que eu gosto muito da Karen Armstrong é exatamente que ela é uma historiadora que não se perde assim, abstrações teóricas, mas ela tem um olhar muito forte voltado para os problemas de hoje, para os problemas sociais. E entre a vasta produção dela, tem esta biografia do Buda, editora objetiva, Buda, coleção breves biografias, editora objetiva, Rio de Janeiro, é uma biografia do Buda bastante atualizada, fundamentada nas fontes históricas disponíveis, e eu gosto inclusive do jeito que ela começa o livro, ela diz, um dia, no século VI antes de nossa era, um jovem príncipe indiano botou o pé na estrada. Gostei muito dessa expressão, bota o pé na estrada, começa a viajar. Aliás, um dos temas do Kegon, do Sutra, que nós vamos estudar é exatamente a viagem. A viagem como um processo pedagógico, educativo, uma, a viagem como algo que nos ensina alguma coisa, que nos ensina. Então, existe um provérbio popular japonês que eu ouvi muito na infância quando convivia com as famílias japonesas, Kawaii Komi Tabio Saseiro. Faça seu filho querido viajar, viajando que ele vai se educar pela vida, se ele ficar trancado dentro de casa, protegido, nos braços protetores de papai, mamãe, o filho nunca vai crescer, nunca vai ser ninguém. Então, é preciso ir para fora de casa, enfrentar o mundo e aprender com o que o mundo tem a ensinar. Esse é um dos temas básicos do Kegon. o Kegon, o capítulo 13 que nós vamos estudar exatamente a viagem de um jovem, a viagem de um menino em busca de instrutores, em busca de orientação, em busca de educação. Então, a questão da viagem. E a viagem nada mais é, a viagem no Kegon, nada mais é do que, digamos assim, um aprofundamento da própria viagem vivida pelo fundador do budismo. Então, o fundador do budismo era um jovem príncipe, um jovem aristocrata que vivia muito bem no palácio dos seus pais, cercado de todas as mordomias e todas as facilidades, não lhe faltava nada, só que ele tinha uma grande inquietação quando ele começava a olhar em seu redor. Ou seja, ele via as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem, não é? E eles se perguntavam, mas por que a vida tem que ter esses aspectos assim, tão trágicos, tão negativos? Eu sou jovem, bonito, forte e saudável. Não seria bom se todos permanecessem sempre assim, bons, bonitos, jovens e saudáveis? Por que o homem tem que envelhecer, tem que adoecer, tem que se arrastar como um lambo até morrer? Então, essa grande inquietação atormentava a cabeça daquele jovem príncipe, até que ele não aguentou mais. Aqui, preso em casa, paparicado, papai e mamãe, não vou aprender nada. Vou botar o pé na estrada, vou sair. Saiu. Largou o pai, largou a mãe, largou a mulher, largou o filho recém-nascido, largou tudo e começou a peregrinar pelas estradas da Índia em busca de mestres espirituais, que lhe ensinassem, então, como resolver esse problema, não é? da condição humana ancorada, fundamentada no sofrimento, sofrimento da doença, da velhice e da morte. Ele passou por vários mestres e nada feito, não aprendeu nada, até que ele resolveu largar os mestres e procurar o caminho sozinho. Então, ele se sentou à sombra de uma árvore e ficou ali meditando, 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 até que chegou um determinado momento que clique, caiu a ficha, como se diz. Ou seja, todas as dúvidas, todas as inquestações se dissiparam, se fez como que uma grande luz na sua mente, ou seja, ele encontrou ao cabo dessas meditações, dessas reflexões, uma resposta ao grande problema que o inquietava. Nós chamamos essa experiência a iluminação ou despertar do Buda histórico Shakyamuni. Iluminação ou despertar. Pois bem, o Sutra Kegon, que nós vamos estudar, é um vasto texto que usa toda uma linguagem simbólica, é como se fosse uma imensa ópera, um teatro em que intervêm vários personagens que entoam coros, recitam poemas, tudo com o objetivo de tentar fazer a gente entender o que aconteceu na cabeça daquele homem naquele momento. é como se até aquele momento ele estivesse adormecido e de repente abriu os olhos e acordou. Por isso que nós falamos em despertar. Aliás, a palavra Buda não é nome próprio, não. Buda é um adjetivo que significa exatamente acordar, despertar. Buda seria, então, o desperto, o acordado. E foi o nome a forma respeitosa com que os seus discípulos, os seus seguidores começaram a se referir em relação a ele. Então, o que aconteceu com o desperto? O desperto passou mais algumas semanas meditando após o pé da árvore pensando, puxa vida, eu encontrei o caminho, encontrei a solução. mas essa solução é uma coisa assim, tão complexa, tão complicada, que eu tenho medo de sair por aí e ensinar as pessoas e ninguém entender nada. E ele ficou muito tempo se debatendo nessa dúvida. Eu fico quieto aqui, sentado numa boa, embaixo da árvore, saboreando sozinho a verdade que eu encontrei, ou saio por aí pelo mundo ensinando e correndo o risco de ninguém me entender. Então, há várias histórias que se contam, que os próprios deuses ficaram aflitos com medo que o Buda permanecesse silencioso e desceram à terra suplicando que ele, por favor, abrisse a boca e falasse, senão todos estariam perdidos. E todas essas lendas significam simplesmente que ele chegou a uma conclusão, ou seja, não, eu tenho obrigação de sair por aí e ensinar, não posso ficar calado, alguém há de me compreender. E ele saiu pelo mundo ensinando, conseguiu conquistar vários discípulos, organizou esses discípulos numa comunidade, a gente chama de Sanga, formada de um lado por monges e monges, por outro lado por devotos leigos, ou seja, pessoas de família, pessoas de diferentes profissões que procuravam se instruir no budismo, ajudavam o Buda e os monges na sobrevivência, ou seja, oferecendo comida, abrigo, vestimenta, e aprender alguma coisa dos princípios. e havia os monges e as monjas que eram pessoas mais especializadas, que dedicaram a sua vida inteira a aprender toda aquela experiência luminosa do despertar que o mestre tinha para eles de passar. Então, passaram-se 35 ou 40 anos em que o Buda percorreu as estradas da Índia, ensinando, ensinando, conquistando cada vez o maior número de adeptos, até que chegou um momento aos 80 anos enfraquecido, já doente, que ele sentiu que estava chegando ao fim da sua existência e ele fez uma série de... Tudo passa, tudo é impermanente, tudo é transitório até a minha vida. Chegou o momento em que eu vou me despedir de vocês. mas eu deixarei com vocês os meus ensinamentos. Vocês não precisam se apegar à minha figura, à minha forma de carne e osso, porque isso aí vai desaparecer, vai virar pó e cinza, mas procurem guardar as minhas palavras, os meus ensinamentos e se vocês guardarem os meus ensinamentos, eu estarei sempre presente entre vocês. dizendo essas palavras, eles se extintam por uma multidão de discípulos, não é? E é interessante que entre os que acompanharam o Buda nos momentos finais em que se despediram deles, não estavam apenas seres humanos, mas há uma série de gravuras, pinturas, nos últimos momentos do Buda e você vê misturado aos discípulos humanos uma infinidade de bichos, uma infinidade de animais, os próprios animais chorando a partida do grande mestre que se foi. Esse, digamos assim, é o sinal de que o budismo não é antropocêntrico, não privilegia o homem, mas vê a natureza como um todo, igualmente digno de respeito e de carinho e de proteção animais e homens, digamos assim, colocados no mesmo nível. Essa mensagem não antropocêntrica está muito presente nessa representação do ingresso do Buda no nirvana. A expressão ingresso no nirvana, ou seja, ingresso na quietude, ingresso de tranquilidade, usada para descrever o momento final, ou seja, o falecimento do Buda histórico. Então, nós diríamos que na vida do Buda histórico existem dois momentos capitais, dois momentos de extrema importância. O primeiro momento é a noite da iluminação, em que aquele homem, aquele príncipe, desperta do seu sono e vê a realidade. E o último momento, o momento do nirvana, o momento da despedida, em que ele solenemente se despede dos discípulos, dos amigos, diz, eu vou desaparecer, mas deixo com vocês as minhas palavras e se vocês guardarem as minhas palavras, eu estarei eternamente entre vocês. Eu diria, então, que a trajetória terrena do Buda histórico Shakyamuni tem dois momentos capitais. O momento inicial ou alfa, que seria o momento da iluminação, e o momento final ou o desfecho, o desfecho da trajetória, o ômega, o ponto ômega, que seria a entrada do nirvana, ou a entrada do nirvana. Então, na literatura budista, que eu vou explicar um pouquinho para vocês na segunda parte, existem vários textos, mas eu destacaria dois. O Kegon, que é o texto que se refere ao alfa, o momento inicial da trajetória do Buda Shakyamuni, o momento do despertar e da iluminação. E o Susha, do nirvana, que é o texto que trata do ômega, do ponto final, do desfecho, ou o momento da morte do Buda Shakyamuni e suas instruções finais. Então, no nosso curso, nós vamos pegar um texto que vai se referir ao momento alfa, o momento inicial da carreira do Buda histórico, a sua iluminação, e talvez um dia e em outro momento a gente pegue o texto do Sutra do Nirvana para estudar o ponto ômega, o ponto final, a conclusão da caminhada do Buda histórico Shakyamuni. Bem, eu vou interromper aqui, são quase cinco horas, nós sempre fazemos um intervalo para tomar café, tomar chazinha, Então, vamos parar aqui por uns dez ou quinze minutos, depois retomaremos, eu dou mais uma segunda parte, uma segunda exposição, depois, na última meia hora final, eu abro para debate, para perguntas e respostas, está bem? Então, vamos interromper. O pessoal que está conectado à internet, a gente agradece a audiência, nós vamos, então, aguardar dez minutos, o vídeo vai ficar ligado, eu vou suspender o áudio, mas o vídeo vai ficar ligado. Só para lembrar vocês, quem estiver remoto, pode, existe uma caixa aí no YouTube, escrito perguntas e respostas, ou questions and answers, onde vocês podem digitar suas perguntas, que aparece aqui para nós, e nós podemos, o professor Ricardo, o reverendo Ricardo, pode respondê-las depois, na meia hora final da nossa aula. Obrigado a todos. Vamos aguardar. Obrigado. 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 Bem, essa segunda parte eu vou falar um pouquinho sobre livros para estudar, porque realmente o budismo é um assunto muito profundo e muito complicado. São 2.600 anos de história, há muitas escolas, muitos mestres, uma literatura imensa para estudar. Ao contrário de outras religiões, que têm a doutrina concentrada num único livro, o cristianismo está tudo na Bíblia, num volume só. O islão, a religião muçulmana, está tudo num livro só, o Alcorão. O budismo é diferente, são centenas e centenas, ou milhares e milhares de escrituras. formando imensas coleções. Para começar o budismo, o fundador da nossa tradição. O pai da religião, Inês, também não escreveu nada. Os discípulos é que escreveram. Jesus, o pai do cristianismo, também não escreveu nada. Os discípulos é que escreveram os evangelhos, e Paulo escreveu as cartas e por aí vai. O Buda também não escreveu nada. Na época dele também ninguém escreveu nada. Após o seu ingresso no nirvana, ou seja, após seu falecimento, é que os discípulos começaram a se organizar e através dos séculos em vários lugares da Ásia produziram uma literatura prodigiosamente imensa. E surgiram três grandes coleções, ou três cânones literários. O primeiro cânone que eu registraria seria o cânone Pali. Pali é uma língua usada pelos budistas do sudeste asiático, possivelmente aparentada com a antiga língua da Índia, chamada Magadhi, que era a língua falada pelo próprio Buda histórico Shakyamuni. Essa coleção foi conservada nos países do sudeste asiático, Sri Lanka, o Ceilão, Tailândia, Camboja, etc. E essa coleção, entre outras coisas, contém alguns dos escritos mais antigos da literatura budista. Há dois escritos principais, que sempre a gente faz referência aqui. o Dhammapada, ou Caminhada, que é um texto que eu já acordei aqui em vários capítulos, formados por pequenas frases, muitas delas talvez provenientes do próprio Buda histórico, e outras, Sutanipata, ou coleção de sutras, é uma coleção de pequenos discursos, muito antigos, possivelmente alguns discursos do Buda histórico também. E a partir desse núcleo mais antigo, foi sendo criada uma literatura mais recente, que foi crescendo, 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 durante vários séculos. Uma segunda coleção, ou cânone, é o cânone sino-japonês, que é a coleção das escrituras budistas, que foram traduzidas, dos originais indianos, em paleo-sânscrito, línguas antigas da Índia, foram traduzidas para o chinês, e depois introduzidas no Japão. Essa coleção é muito maior que o cânone Pali, e contém, então, uma infinidade de escrituras novas que o pessoal do Sudeste Asiático, que o pessoal do cânone Pali, nunca viu na vida, nunca chegou a conhecer. Mas é esta grande coleção, que é o alicerce das grandes escolas chinesas e japonesas, o cânone sino-japonês. E uma terceira coleção seria o cânone tibetano, ou seja, os textos sagrados da Índia, traduzidos para o tibetano e conservados nas escolas do budismo tibetano, que hoje também estão presentes aqui no Brasil. A grande parte dela são textos que nós encontramos também em Pali e em chinês. Mas há uma outra parte que não, uma outra parte que são os textos mais recentes, só existe mesmo em tibetano. Dessas coleções, a que nos vai interessar é exatamente a sino-japonesa. Eu digo sino-japonesa porque ela é usada como a coleção de textos sagrados, tanto na China como no Japão. Ela não foi traduzida para o japonês. Ela é lida no Japão, tomando como ponto de partida o chinês literário, que era, digamos assim, uma espécie de língua erudita, uma língua da cultura comum a todos os países da Ásia Oriental. Só no último século começaram a ser traduzidos para o japonês moderno, porque a maior parte dos japoneses hoje não entende nada daquela linguagem literária chinesa em que os textos foram conservados no Japão. Bem, nós diríamos que no budismo existem duas grandes tendências que nós poderíamos chamar talvez de veículos. A expressão original é essa mesmo, veículo. Então, teríamos um veículo menor e um veículo maior. A grosso modo, as doutrinas do veículo menor correspondem à coleção de textos em língua pali, conservada no sudeste da Ásia. E as do veículo maior seriam, então, as das coleções sino-japonês e tibetana. O que seria o veículo menor? É um tipo de instrução visando principalmente à formação, à formação, ao aperfeiçoamento do indivíduo, à realização pessoal do indivíduo. Então, nessa escola, não há muita preocupação para olhar em torno de si e ver o que acontece na vida social. O importante é o indivíduo centrar-se em si mesmo e seguir uma disciplina árdua e rigorosa a fim de alcançar a iluminação. Agora, no veículo maior, nós encontramos já aquilo que eu chamo de olhar social. Ou seja, o indivíduo toma a consciência de que ele não está isolado no mundo, que ele faz parte de uma comunidade, de uma sociedade, de uma natureza, e ele está intimamente dependente desse meio social e natural que o cerca. Então, é impensável, nessa segunda abordagem, nessa segunda linha, pensar em uma iluminação, uma realização pessoal, abstraindo, deixando de lado o aspecto social, comunitário, natural, e eu digo mais, universal, cósmico. Ou seja, todo o indivíduo está inserido no universo, na natureza. Então, é isso que nós chamamos o veículo maior. E nesse veículo maior é que estão inseridas as grandes coleções de textos sagrados que estão na base do budismo chinês e japonês. E aqui, então, eu quero falar um pouquinho de livros para vocês. Bem, existia já uma vasta bibliografia de trabalho sobre budismo traduzido em português. Agora, eu gosto muito aqui desta... deste jogo de dois volumes. A espiritualidade budista um e dois. É uma obra coletiva de vários professores orientais e ocidentais. A coleção foi organizada por um professor japonês, Takeuchi Yoshinori. A edição é da Livraria Perspectiva de São Paulo. Essa coleção é a mais completa e mais atualizada de artigos especializados nos vários campos do budismo que existem em língua portuguesa. Inclusive, no segundo volume, existe um artigo específico sobre o Sutra Kegon, o Sutra que nós vamos estudar. Para nosso curso, para nosso estudo, é mais interessante o livro dois. Porque o livro dois é que tem o budismo chinês e japonês nos seus vários desenvolvimentos. Agora, o livro um também é importante porque está aqui a história do Buda histórico, do Buda Shakyamuni. Então, no fundo, os dois são importantes. Mas, para o nosso curso, especialmente, eu recomendo dar uma olhada no livro dois, onde estão as escolas budistas chinesas e japonesas e tem também uma exposição sobre o Kegon. Agora, o Kegon, já entrando um pouco no nosso assunto, é um texto extremamente longo, extremamente complexo, composto vários anos, vários séculos, depois da vida do Buda Shakyamuni. Parte dele se forma na Índia e parte na Ásia Central. Eu nunca falei de Ásia Central aqui para vocês. E a Ásia Central é um lugar muito importante para a gente entender a evolução e a expansão do Budismo no mundo. Então, nesse curso, eu vou falar bastante de Ásia Central. A partir da próxima aula, vou falar de Ásia Central. Agora, voltando ao Kegon. O Kegon se forma na Índia e na Ásia Central, mas ele é levado para a China e na China ele vai ser um dos principais alicerces doutrinários do Budismo chinês. O Kegon é um dos principais alicerces doutrinários do Budismo chinês. Inclusive, é através do Budismo chinês que o Kegon chega ao Japão e é lido, estudado pelos mestres budistas japoneses, inclusive pelo mestre Shinran, o fundador da nossa escola. O nosso mestre Shinran estudou muito as escrituras budistas, mas deu uma atenção muito especial a dois textos. O Kegon e o Sutra do Nirvana. Ou seja, Shinran prestou atenção naquilo que eu chamo o alfa e o ômega do Budismo, o ponto de partida do Buda Shakyamuni, que é o seu despertar, a sua iluminação, e o ponto de chegada, o desfecho da sua vida, o ingresso no Nirvana. Então, nas obras do mestre Shinran, há extensas citações dessas duas escrituras. E, na medida em que o Kegon, ele foi muito lido, estudado na China e deu origem a várias doutrinas do Budismo chinês, que depois entram no Japão, eu acho muito interessante a gente começar a pensar em estudar um pouco de Budismo chinês, que é uma coisa que a gente nunca fez aqui, ou quase nunca fez, que o Buda chinês é o pai do Budismo japonês. Então, tem um livrinho que eu também recomendo para quem tiver vontade de estudar, que é este aqui, Introdução das Religiões Chinesas de Mário Possessos. Aliás, eu agradeço ao professor Fernando, foi ele que trouxe aqui esse livro numa das nossas reuniões de estudo e chamou a atenção por ele. É um livro muito didático, muito simples, muito fácil, de ouro. E, inclusive, ele contém pequenos textos ilustrando as várias escolas da religião chinesa através do tempo. Tem um belo capítulo sobre Kegon e tem vários pequenos textos do mestre Fatsang, que é um mestre chinês do século oitavo, que foi o principal arquiteto da escola chinesa Kegon, que depois vai se transferir para o Japão e vai ser o alicerce de várias escolas japonesas, inclusive da NASA. Esse Mario Pozeski, possivelmente, é um americano de origem polaca, mas tem uma peculiaridade que diz respeito aos niquéis. Ele é casado com um japonês, e, por isso, mesmo o livro dele, embora seja centrado na China, ele também faz várias incursões, digamos assim, no Japão, inclusive tem uma fotografia do templo central da escola Kegon no Japão. É um livro muito didático, muito fácil, foi escrito para servir de manual escolar, então, para quem nunca leu nada sobre religião chinesa, eu recomendo a leitura, então, do Mário Pozeski, introdução às religiões chinesas. Editora da Unesp. A Unesp, para quem não sabe, tem uma livraria lá na Praça da Sé, pertinho das Paulinas. Quem está acostumado a ir nas Paulinas, anda mais uns passos, está lá, o Nesp, fica numa esquina, e lá poderá encontrar esse e outros livros também sobre pensamento oriental, que a Unesp está investindo um pouco nisso, em publicar coisas sobre cultura e pensamento oriental. Então, estes seriam as reflexões iniciais sobre a literatura budista que nós apresentaríamos a vocês. Então, recapitulando, nós temos três grandes coleções de literatura budista. A primeira, mais antiga, o Canonipali, difundido no Sudeste Asiático, esse não tem nada a ver diretamente conosco, a não ser que a gente queira fazer um estudo aprofundado sobre a vida do Buda histórico Shakyamuni, porque eu estou lá, não é? onde nós encontraríamos aquilo que em latim toda a literatura budista surge mais em nome do Buda Shakyamuni, pelos seus discípulos, pelos seus sucessores, pelos mestres das grandes escolas, mas esses textos mais recentes não têm ipsíssima verba, ou seja, não têm ensinamentos diretos do Buda histórico, são desenvolvimentos posteriores. Então, para nós, essa primeira coleção também não diz muita coisa, não é? O Canonipali não tem nada a ver diretamente com o Budismo japonês. A terceira coleção dos textos tibetanos é interessante apenas de uma forma indireta, ou seja, os textos mais recentes não interessam para nós, porque são textos que só as escolas tibetanas usam, e para o Budismo japonês não estão dizendo nada. Mas há uma parte, digamos assim, dos textos tibetanos que correspondem aos mesmos textos sagrados que nós encontramos na coleção sino-japonês. E na história da evolução e transmissão da literatura budista acontecem vários pontos capitais. Um ponto capital de grande importância é que o Budismo praticamente desaparece da Índia no século XII. O Budismo desapareceu da Índia, sumiu. É a época em que temos as invasões islâmicas, as invasões muçulmanas na Índia, e uma das consequências das invasões muçulmanas foi o desaparecimento do Budismo, não só da Índia, mas dos países vizinhos. O Afeganistão, agora começo a falar um pouco de Ásia Central, Afeganistão está na Ásia Central. Era outrora um país budista, mas quando entraram os muçulmanos o budismo sumiu, hoje é um país muçulmano. Mas por toda Afeganistão você encontra ruínas de templos e mosteiros, estátuas que a turminha do Talibã e Daesh, o Estado Islâmico, se divertem destruir, foi um país budista no passado. Mas o budismo desaparece na Índia, mas ele se conserva na China e no Tibete. Agora, como o budismo desapareceu na Índia, a maior parte dos textos indianos desapareceu. Restaram as traduções, as traduções para o chinês e para o tibetano. No budismo japonês nós usamos as traduções chinesas, que são ótimas, são excelentes, mas apresentam alguns probleminhas. Muitas vezes os tradutores se afastaram do texto original e reescreveram o texto de maneira que ele fosse entendido pelos chineses. Então, a mensagem original foi meio truncada ou meio deformada, não é? E a gente pergunta como corrigir isso? se os textos indianos sumiram, como é que a gente vai controlar as traduções e corrigir conforme o caso? A resposta é vai olhar os textos tibetanos, porque os textos tibetanos são muito fiéis ao original indiano. Eles traduzem palavra por palavra, direitinho, sem modificar nada, sem interpretar nada, sem devanear, sem sair fora do texto. Então, os próprios eruditos japoneses estudam o tibetano, não porque estejam interessados em budismo tibetano, mas para, através das traduções tibetanas, controlar e criticar e corrigir, ou pelo menos resolver as traduções chinesas. Então, o nosso texto, o Kegon, no Kegon, no Nepal, não existe Kegon. O Kegon é um texto, veículo Mahayana, Mahayana, o grande veículo, o veículo maior, portanto, ele só existe em chinês e em tibetano. Depois eu vou falar das traduções. É interessante conhecer as traduções e algumas peculiaridades das mesmas. Então, o Kegon, ele tem uma tradução tibetana e tem duas ou três traduções chinesas e através desse material é que nós vamos estudar o Kegon. O chinês, basicamente o chinês e quando o texto chinês tem algum problema, você corre no tibetano, porque no tibetano você vai encontrar uma forma literária muito próxima ao original indiano que perdeu-se, sumiu, não chegou até nós. Então, é bom a gente ter na cabeça como ponto de partida esta noção básica sobre as várias coleções de textos sagrados chineses e utilizados no Japão de um lado e do outro lado as duas outras coleções pali e tibetana que não nos dizem o respeito diretamente, só indiretamente. Agora, quem quiser conhecer melhor essa literatura, esses textos sagrados, as traduções, os messages, etc., vão encontrar muito material aqui. Especificamente sobre chinês, sobre o budismo chinês e sobre o Kegon na China, vão encontrar aqui nesse livro do Mário Pozeschi. Bem, eu não quero me estender muito nesse primeiro encontro, para não sobrecarregar vocês, e quero deixar um tempo também para dúvidas, para perguntas e respostas. Nós temos um pouco menos de meia hora pela frente, então, vamos utilizar essa meia hora para resolver dúvidas, inclusive para nossos ouvintes através da web, caso eles tenham questões a nos propor. Por enquanto, não há questões virtuais, então vamos começar com as questões presenciais. Quem vem pela primeira vez, ou seja, qualquer questão que você tiver, desde o que não esteja diretamente ligado ao que está sendo colocado hoje, pode ficar à vontade para perguntar. e os mais antigos, bem antigos, também pode, quer dizer, por que interessa exatamente esses dois momentos, o álcool, o álcool e o ônibus, a iluminação do Buda até o nirvana. Por que, por exemplo, não interessa falar um pouco sobre a trajetória? eu queria entender o porquê de se escolher esses dois momentos, o momento de iluminação e o nirvana do Buda Shakyamuni, e por que não a trajetória de um ponto a outro? Bem, eu acho que a resposta a essa questão está ligada à resposta a uma outra questão. Estudar Budismo para quê? Para que a gente está aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Bem, se nós estivermos aqui apenas por uma curiosidade intelectual ou para adquirir cultura, cultura literária, histórica, artística, etc., aí eu não diria que fosse tão importante se concentrar nesses dois momentos. Aí tudo interessa, tudo interessaria, né? Mas a gente parte da suposição que as pessoas estão aqui para resolver o problema fundamental da vida. por que que eu estou aqui? Qual é o significado de eu ter nascido na condição humana? E a resposta a essas questões ela diz o respeito exatamente a esse alfa e esse ômega. Ou seja, se nós quisermos resolver em profundidade os problemas da existência, teríamos que buscar a mesma coisa que o Shakyamuni buscou, ou seja, o despertar. Então, nada mais importante do que se deter naquele momento crucial, naquele momento fundamental, em que aquele homem que até então estava perdido procurando alguma coisa em vários lugares sem encontrar nada, de repente abriu os olhos e viu, caiu a ficha, é isso, é isso, é isso que estava procurando. Então, o concentrar-se no alfa diz respeito exatamente a tentar entender esse despertar que está no início de toda a trajetória do Buda como instrutor, como mestre. E por que se concentra no ponto ômega, no nirvana? Porque foi exatamente no momento de despedir-se desse mundo, de partir, que, digamos assim, o seu ensinamento chega à plenitude. As palavras fundamentais legadas à posteridade, a respeito do despertar e da consequência do despertar, que é o nirvana exatamente esse estado de quietude, de serenidade, onde se apaziguam todas as paixões mandanas, tudo isso está no ponto ômega, nos discursos finais. Agora, voltando um pouco ao Kegon, o Kegon, ao mesmo tempo que ele aprofunda o momento inicial, ele também nos dá um mapa, nos dá um roteiro a seguir. Olha, se vocês quiserem alcançar essa iluminação, existe um caminho, existe um roteiro, roteiro esse que é dividido em etapas ou moradas. Então, existem vários esquemas dentro do Kegon, um sistema de 53 estações e um outro sistema menor em 10 moradas ou 10 campos ou 10 bumis. E essa noção é muito importante, a questão de moradas espirituais correspondentes a sucessivos níveis ou estados de consciência e compreensão a que você chega no decorrer da sua viagem. a vida é uma viagem, não é? E essa viagem tem etapas, tem estações, tem moradas, não é? E o Kegon nos fala dessas moradas. E essa noção de moradas espirituais é comum nas várias edições. Nos Evangelhos cristãos há uma frase assim, na casa do meu pai há muitas moradas. A turminha New Age aí começa a dizer ah, Jesus está falando aí dos ETs, dos extraterrestres, mas não é nada disso. Quem fala essa bobagem não tem um mínimo de cultura teológica. As moradas que se fala nos Evangelhos cristãos e nos textos budistas como o Kegon são níveis de consciência, níveis de entendimento de que o indivíduo vai chegando à sua trajetória espiritual. Olha, só para terminar essa parte, hoje é um dia muito especial na Espanha. Hoje a Espanha está comemorando o quinto centenário de nascimento de uma ilustre doutora em moradas espirituais. Estou me referindo a Santa Teresa de Ávila, uma grande mística espanhola do século XVI, escreveu uma série de tratados exatamente sobre o mesmo tema que nós estamos estudando no Kegon, as várias etapas ou moradas da vida espiritual. O livro mais importante de Santa Teresa se chama exatamente O Tratado das Moradas do castelo do castelo interior. Ela compara a nossa vida interior, a nossa vida psíquica e espiritual a um castelo onde existem vários quartos, vários compartimentos, várias moradas correspondentes aos vários níveis de consciência. Então, há um grande paralelismo mesmo uma grande sintonia entre o Kegon e a literatura mística de Santa Teresa. A gente não pode perder esses paralelismos de vista, uma vez que nós estamos se ingressando numa era de diálogo interreligioso. Ou as várias religiões conseguem se dialogar e se entender e trabalhar juntos pela paz ou então esse nosso planeta se afunda de vez. Pessoal que está na internet, só para avisar, eu estou recebendo as perguntas que vocês estão fazendo, então não se preocupem, nós vamos agora tratar cada uma delas. O primeiro, o Celso pergunta, pede para o senhor, Everendo Ricardo, se poderia dar uma ideia geral sobre o que se trata o 13º capítulo do Kegon Yo. O 13º capítulo do Kegon Yo é chamado Gandhaviurha ou o Sutra do Ornamento do Brinco. Um título meio esquisito, não é? Mas é uma espécie de romance espiritual. Ele fala de um menino chamado Sudhana que em um determinado momento de sua vida, possivelmente na Ásia Central, ele está numa cidade em torno da qual existe um estupa, ou seja, uma torre votiva dedicada ao culto das velíquias do Buda e ali está um bodhisattva, um grande instrutor espiritual que é interpelado por esse menino chamado Sudhana, em japonês chama-se Zenzai Doji e o Sudhana faz uma pergunta sobre o que significa despertar para a vontade de trilhar o caminho da iluminação. Qual é o significado desse primeiro etapa desse despertar? E o Bodhisattva manda ele viajar. Você vai sair pelo mundo e vai encontrar uma série de instrutores para que faça essa mesma pergunta a cada um deles. E aí o menino começa uma longa viagem em direção ao sul, podemos entender isso como uma viagem da Ásia Central em direção à Índia e ele vai encontrando uma série de personagens e cada um deles vai lhe dando uma instrução sobre a vida espiritual. É isso, é uma espécie de romance iniciático ilustrando as várias etapas do caminho espiritual formando então um conjunto de 53 etapas, 53 estações. O Ricardo pergunta, fala o seguinte, professor Ricardo, ao narrar a história do Buda, o senhor comentou sobre a iluminação deste e usou uma expressão que disse que a iluminação dele se deu como se fosse um clique. Dito isso, minha pergunta é, a iluminação pode ocorrer de formas diferentes para pessoas diferentes? Exatamente, de formas diferentes para pessoas diferentes, por isso mesmo na literatura budista existem, digamos assim, várias famílias de ensinamentos e às vezes parecem até entrar em contradição, parece que um determinado sutra está entrando em contradição com o outro. Então, a gente não pode perder de vista o fato de que esses textos contêm mensagens diferentes porque se destinam a destinatários diferentes. Agora, há então uma grande variedade de doutrinas e de caminhos propostos e o budismo chinês soube tratar disso muito bem. Então, os chineses criaram uma espécie de taxonomia doutrinária, ou seja, uma classificação das doutrinas. Inclusive, o grande mestre do Kegong, Fatsang, é famoso por ter elaborado uma dessas taxonomias. Então, nas taxonomias chinesas, as escolas são divididas em dois grupos. As escolas chamadas súbitas, em que a iluminação ocorre num clique. Caiu a ficha. E há outras escolas chamadas gradativas ou graduais, em que o indivíduo vai conquistando lentamente novos parâmetros, novos patamares no caminho da espiritualidade. daí essa noção de bumis ou campos ou moradas. Então, você encontra escolas horas súbitas, horas escolas graduais. Agora, vocês podem perguntar aí o Jodo Chinchu, como é que se classifica? O mestre Chinran, nosso patriarca fundador, escreveu também sobre taxonomia. Ele é taxativo. A tradição da terra pura é uma tradição súbita. Ou seja, o despertar acontece de repente num clique, só que esse clique não aparece por acaso. Há uma longa preparação para se chegar a esse momento, então, em que a pessoa inclina seus ouvidos para escutar o Dharma, escutar atentamente o Dharma. você vai escutando atentamente o Dharma até o momento em que cai a ficha. Então, no budismo existem as duas tendências, as escolas súbitas e as gradativas ou graduais. Ok. A próxima pergunta é o Juninho pede a cópia ou o link para a cópia do Keogon Gyo. Eu mesmo respondo, eu vou postar isso na nossa comunidade no Facebook e nos comentários aqui do vídeo dessa aula eu coloco o link para ser baixado porque é um arquivo um pouco grande, ele tem cento e poucos megas, é mais fácil baixar direto da fonte onde está o tradutor. Eu agradeço ao reverendo Maurício rondar essa explicação que sinceramente eu não saberia dar. O máximo que eu poderia fazer era me oferecer para mim o mesmo caminho que o reverendo rondar que está dando é muito mais direto, muito mais objetivo. Sem perguntas mais. Então, agora é vocês. Agora voltamos às perguntas presenciais. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é boba. Não existe pergunta boba. Pergunta boba é aquela que a gente não faz. Assim, a gente está numa aula do curso, né, de uma comunicação, de entender, mas, mas, eu sei, tem os tempos. Assim como, sei lá, o cristianismo tem uma missa, tem outras milhares que tem essas cerimônias, quais são cerimônias? Existe isso? Existem cerimônias, cada escola tem, digamos assim, o seu patrimônio litúrgico, né? Mas, eu não tenho condições de ficar explicando liturgia nesse momento. O que eu posso fazer para você é ir logo ao ponto direto, né? Ou seja, o ponto central da nossa escola está no escutar, em abrir seus ouvidos e não ouvir, mas sim escutar, porque há uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir, você está a todo instante ouvindo um monte de barulhos e de vozes aí na rua, mas sem prestar atenção. Escutar significa ouvir prestando a máxima atenção naquilo que está sendo dito, né? ouvir o Dharma. O que que é o Dharma? O Dharma é a lei, o princípio, né? O fundamento, o alicerce de toda a vida, de toda a existência, né? É aquilo que propiciou ao Buda Shakyamuni essa experiência do clique e de repente entender, de repente entender aquilo que ele buscou anos e anos, né? Acho que na nossa vida nós estamos sempre buscando, querendo encontrar algo, né? Mas se a gente se limitar a ouvir, ou seja, ouvir superficialmente, né? Entra por aqui, sai por ali, você nunca vai a lugar nenhum, né? Então, acho que a primeira recomendação seria aprender a escutar, escutar com atenção, e se você aprender a escutar com atenção, você vai, inclusive, descobrir que em muitas falas aparentemente profanas da vida cotidiana em torno de você, há mensagens do Dharma sendo transmitidas, ou seja, cada pessoa que cruza na sua vida pode ser um mestre do Dharma, mas você só vai perceber isso se você aprender a escutar. Então, o fundamento primeiro da nossa escola seria, então, aprender a escutar. o termo japonês é monpo, ouvir o Dharma. Ouvir o Dharma não é apenas ir no templo e ouvir os monos falarem, como eu disse, você tem mil e uma oportunidades de escutar o Dharma, não é? Nas vozes em torno de si na vida cotidiana. mais alguma coisa? Nada na internet? Nada na internet? Nada. Ah, eu tenho uma pergunta. Isso, eu tenho uma pergunta. No Kegon, no início do Kegon, o décimo terceiro fala sobre a jornada de Sudana, mas existe um Buda central no Kegon, a figura de um Buda central, que não é Amida, que não é Shakyamuni. Podia falar um pouco mais sobre quem era esse Buda? O que é, o que representa esse Buda? É. É um dado interessante. Um dado interessante é que no Kegon, o Buda Shakyamuni, ele não diz absolutamente nada. Ele permanece inteiramente silencioso, de cabo a cabo, do início ao fim disso. Então, aparecem vários personagens que falam e fazem belíssimos discursos, às vezes cantam, cantam em coro, são os Bodhisattvas. Depois eu vou falar melhor sobre os Bodhisattvas, mas pensem em grandes discípulos, ilustres discípulos dotados de uma elevadíssima capacidade de entendimento espiritual, e são esses Bodhisattvas que se reúnem em torno do Buda e começam a cantar louvores. E no meio desses louvores eles saúdam um personagem chamado Vairotchana. A palavra Vairotchana significa o grande luminoso. O Vairotchana não é nenhum personagem de carne e osso. eu há pouco a pouco falei do Budamida como sendo uma abstração personificada. Vairotchana é a mesma coisa. É a abstração da sabedoria ou da luz da sabedoria budista. Porque Vairotchana quer dizer o grande luminoso, aquele que emite luz, que é brilhante. A palavra Vairotchana sozinha quer dizer brilhante. se a gente for ler a história do Alexandre o Grande, aquele general grego que entrou pela Ásia adentro e conquistou parte da Ásia e entrou em Vairotchana na Índia, ele se casa com uma princesa persa chamada Vairotchana. Vairotchana é a princesa que casou com o Alexandre é a mesma Vairotchana do Buda Vairotchana. Significa o luminoso ou brilhante. Então, quando esses Bodhisattvas começam a cantar louvores à Vairotchana, não estão louvando nenhum personagem de carne e osso, mas estão louvando a sabedoria búdica, a sabedoria nascida da iluminação, vista como uma grande luz que dissipa, que elimina todas as trevas. e a própria figura do Vairotchana, ela se ela vai evoluindo com o tempo. Os textos mais recentes acrescentam Maha na frente. Maha Vairotchana, quer dizer, o grande Vairotchana, o grande brilhante. Nas escolas chamadas esotéricas, tanto no Tibete como no Japão, no Japão temos duas escolas esotéricas, que são o Tengon e o Tendai, não se fala mais no Vairotchana, pura e simplesmente, como na escola que é bom, mas colocam Maha na frente, Maha Vairotchana, o grande brilhante, o grande luminoso, para expressar esse ideal de uma sabedoria transcendente, uma sabedoria que está além das palavras e dos conceitos, dos pensamentos, mas que nós percebemos como uma grande luz a iluminar as trevas. Então, o Buda Vairotchana é que é o centro desses louvores e desses discursos poéticos que os bodhisattvas entoam em volta do Buda Shakyamunyam, imerso em meditação, ao pé da árvore, depois de viver, da vivencia do despertar. Bem, minha gente, somos estritamente observantes da pontualidade, são quase seis horas e então, agradecer a todos os nossos ouvintes, quer sejam presenciais, quer virtuais, e até então, nosso próximo encontro. Obrigado. 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 Obrigado.